Uma emoção gigantesca, é difícil descrever o sentimento de subir no pódio com o uniforme do Brasil e poder sentir a medalha pesando no pescoço, o buquê. Ontem à noite a gente quase não dormiu, pela emoção, por tudo que estava acontecendo, pelas mensagens e por todo o carinho que a gente estava recebendo do Brasil. Eu agora me sinto completa, senti a medalha no peito, aqui no pescoço, pesando. Foi um sentimento incrível, a gente até chorou quando a gente se abraçou ali. A gente tentou desfrutar o momento, apesar de ter sido um pouco rápido, a gente queria que parasse ali só para ficar curtindo, sentindo aquela energia, aquela quadra, aquele pódio. E o apoio financeiro que a gente recebe do governo, da CBT e das nossas entidades é com certeza fundamental para a gente chegar aqui. E poder representar o nosso tênis da melhor maneira, com todo o carinho, todo o apoio e retribuir um pouco tudo que o esporte dá.